Fala aí, eu sou o Ruando, responde aí. Hoje a gente vai bater um papo sobre continuidade. A gente vai ver quando que uma função é ou não é contínua, tá? Antes de eu te explicar o que é continuidade, você vai ver que na verdade eu nem preciso te explicar. Vamos olhar pra cara dessas duas funções aqui. Qual dessas duas, a f ou a g, vocês acham que é uma função contínua? Então vamos lá, a função g eu consigo desenhar inteira sem tirar o lápis do papel, tranquilo? Ou seja, eu consigo desenhar de maneira contínua, isso aí. Essa função f aqui, eu desenho ela até esse ponto e aqui eu tenho que tirar o lápis do papel pra continuar desenhando essa parte, tá? Ou seja, esse pontinho aqui representaria um ponto de descontinuidade, assim que a gente fala, beleza? Ou seja, essa função aqui não é contínua e essa função aqui é contínua, beleza? Então quando tem gráfico, é tranquilo da gente identificar, né? Só que como nada na vida é fácil, a gente vai ter que ver se uma função é ou não é contínua sem olhar pra cara do gráfico, tá? Então o cara vai entregar pra gente, toma aqui uma função y igual a qualquer coisa. Diz pra mim, ela é ou não é contínua? E a gente tem que saber se virar. Como é que a gente faz isso? Vamos olhar pra esse cara aqui. Esse cara aqui, nesse ponto de descontinuidade, vocês concordam comigo que desse lado a função se comporta de uma maneira e desse lado ela se comporta de outra maneira? E a gente já aprendeu a explicar isso, né? Como é que a gente explica isso? Que desse lado daqui a minha função tem um limite e do outro lado a minha função tem outro limite, não é isso? Ou seja, o limite nesse ponto aqui não existe. Por quê? Porque o limite lateral pelo lado esquerdo e pelo lado direito são diferentes. Os limites laterais, né? Pelo lado esquerdo e pelo lado direito são diferentes, tá? Ou seja, essa função aqui não é contínua porque o limite... Quando x tende a a pela esquerda da minha função f de x é diferente do limite pela direita, tá? Do limite da função de x quando x tende a a pela direita, ok? E isso a gente já aprendeu o que significa quando os limites são diferentes. Que o limite não existe, tá? Não existe o limite da função f de x quando x tende a a, tá? Ou seja, basta dizer que o limite existe se o limite de um lado for igual ao limite do outro, significa que a minha função é contínua? Vamos ver. Esse exemplo aqui. Vocês concordam comigo que a minha função não é contínua? Pra começar, né? Porque eu consigo desenhar até aqui. Aqui eu tenho que parar, tenho que marcar esse pontinho aqui e tenho que continuar aqui. Ou seja, eu tenho que tirar o lápis do papel pra desenhar esse cara, tá? Então tá, chegamos à conclusão de que ela não é contínua. Só que nesse pontinho aqui, que é o pontinho de descontinuidade, o limite de um lado e o limite do outro são iguais. Ou seja, existe o limite nesse ponto, tá? Só que a minha função não é contínua. Então dizer que o limite existe não basta. A gente precisa de mais uma coisinha. O que a gente precisa? Primeiro vamos escrever que os limites são iguais. O limite da minha função, quando x tende a a pela esquerda, é igual ao limite quando x tende a a pela direita, tá? Essa aqui é a minha função f de x. Esses limites são iguais, só que ainda assim ela não é contínua. Por quê? Porque o valor da função nesse ponto x igual a a não é igual ao limite. Se esse pontinho fosse igual ao limite, ele estaria aqui, ó. E aí a minha função ia ser contínua. Essa bolinha ia tapar esse buraquinho e minha função ia ser contínua, tá? Então ela não é contínua porque ela é diferente do valor da função naquele ponto, tá? Então pra minha função ser contínua, o que tem que acontecer? Tem que existir o limite, ou seja, os limites laterais têm que ser iguais. O limite da função. Quando x tende a a pela esquerda, tem que ser igual ao limite da função quando x tende a a pela direita, tá? E tem que ser igual ao valor da função. A função tem que ser igual aos limites, tá ok? Beleza. E isso tem que ser verdade pra todos os pontos. Pô, mas então se o cara me perguntar eu tenho que testar todos os pontos da função? Não, a gente não vai testar todos os pontos da função. Por quê? Porque algumas funções, tipo a função dos polinômios, qualquer polinômio, a gente já sabe que é sempre contínua, tá? Eu vou apresentar aqui algumas pra vocês. Então os polinômios sempre são contínuos. A função seno e a função cosseno sempre são contínuos, tá? A função exponencial sempre é contínua, tá? Beleza. Agora tem uma aqui que são as raízes. Por exemplo, raiz quadrada de x, raiz cúbica de x e por aí vai. Se a minha função for ímpar, ou seja, raiz cúbica, raiz de índice 5, raiz de índice 7 e por aí vai, ela é contínua em todo o domínio dos reais, tá? Por quê? Porque eu posso tirar raiz cúbica de número negativo sem problema. Aqui, quando eu tiro raiz par, quando eu estou trabalhando com funções de raízes pares, por exemplo, raiz quadrada de x, eu não posso tirar raiz quadrada de número negativo, tá? Então a minha função é contínua, mas ela não está definida para todos os reais, tá ok? Então eu coloquei de verde aqui as funções que tem alguma ressalva. Ela é contínua no domínio dela, só que o domínio dela não é os reais, tá? Beleza. A função tangente, essa aqui a gente tem que tomar cuidado com esses pontinhos aqui, essas retas tracejadas. Lembra que não existe tangente de 90 graus e nem de menos 90 graus e nem de nenhum arco côngru? Lembra disso? Que no arco trigonométrico a gente vai dando a volta? Então toda vez que a gente bate lá no ponto lá de 90 graus, a minha função não tem tangente, tá? Então esse pontinho daqui seria o π sobre 2, 90 graus. E esse pontinho aqui seria o menos π sobre 2. Então esses caras não tem tangente, tá? Só que nesse intervalo do menos π sobre 2 até o π sobre 2, a minha função é toda contínua, tá? Esses são pontos de descontinuidade e tirando esses caras a minha função é contínua. E como a tangente é uma função periódica, esse desenho se repete tanto por um lado quanto para o outro. Beleza? Ok. E a função dos logaritmos, qualquer função logarítmica, é contínua também, só que do mesmo jeito que não existe raiz de número negativo, também não existe logaritmo de número negativo, tá? Então ela é contínua para qualquer valor com x positivo, tá ok? Então, recapitulando, todas as curvas azuis, corre para o abraço, vai sem medo, todas elas são contínuas o tempo todo, tá? As funções verdes, elas são contínuas em alguns intervalos, tá? Então tem que ter um cuidadinho. Esses caras aqui, quando o que tiver dentro da raiz for positivo, esse cara daqui, tem que lembrar que não pode tirar tangente de 90 e nem de menos 90 graus, tá? Ou de π sobre 2 e menos π sobre 2 e qualquer arco que seja côngruo. E logaritmo, não existe logaritmo de valor negativo, tá ok? Beleza. E como é que isso é cobrado para vocês? Por exemplo, desse jeitinho aqui, ó. O cara chega para você e fala, prove que essa função é contínua. Então a gente já sabe que a gente não precisa testar todos os pontos. Quando x é menor ou igual a zero, ela se comporta como x ao quadrado. Então não preciso me preocupar com isso. Sempre que x for menor que zero, isso aqui é um polinômio, sei que é contínuo. Quando x é maior que zero, ela se comporta como uma raiz de x, tá? Também sei que é contínuo. Quando x é positivo, raiz é contínua para mim. Então o único ponto que eu preciso observar é o x igual a zero. Que é quando essas duas aqui, é como se fosse um ponto de encontro entre essas duas, tá? Então é isso que eu tenho que fazer. Vou analisar o ponto x igual a zero. O que eu tenho que fazer? O limite de um lado tem que ser igual ao limite do outro, não é isso? Então vamos tentar. O limite da minha função, quando x tende a zero pela esquerda, que é quando x tende a zero pela esquerda, a minha função se comporta como x ao quadrado, né? Quanto que isso vale? Isso vai ser igual a zero, né? Zero ao quadrado é igual a zero. E o limite da minha função quando x tende a zero pela direita? Quanto é que vai dar? Quando x tende a zero pela direita, ou seja, com valores maiores do que zero, a minha função se comporta como raiz de x. Então é isso que eu vou colocar aqui. E aí substituindo raiz... Opa! Já substituí direto, né? E aí substituindo raiz de zero é igual a zero. Tá ok? Ou seja, os limites são iguais. Passou no primeiro teste. O segundo teste é ver se o valor da função condiz com os limites. E é só a gente ver que o valor da função, quando x é igual a zero, aqui, ó, x igual a zero, ela é x ao quadrado. E zero ao quadrado é zero. Então passou no segundo teste. Então a minha função é contínua. E, inclusive, tem essa cara aqui. Beleza? Antes ela é igual a x ao quadrado. Depois ela é igual a raiz de x. Mas, olha, eu consigo desenhar sem tirar o lápis do papel. Tá? Mesmo tendo esse bico aqui. Tranquilo? Então é isso, gente. Esse vídeo te ajudou? Responde aí. Um abraço. Tchau. 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 Obrigado.